Olá, Capricórnio, o meu nome é Ágata e esta é a sua leitura de Tarot para o mês de Junho de 2017. É uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor envia um e-mail para duniazada.gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. Este mês eu estou a usar o pictorial aqui Tarocracia, Capricórnio, e vai ser, este mês também, vai ser uma leitura de três cartas, vai ser princípio, meio e fim do mês. Muito bem, vamos ver o que é que o mês de Junho de 2017 reserva para os nativos do signo de Capricórnio. Ok. Um, dois, três. No princípio do mês temos o três de Pentáculos, meio do mês temos a estrela. Fim do mês. Oh, é bom Capricórnio. Temos o três de Copas. Então, no princípio do mês você está, por exemplo, poderá estar a ser reconhecido pelo seu talento, pela sua competência. Você é perito ou perita em alguma coisa e está a ser reconhecido pelo seu bom trabalho, pela sua grande competência. Outra forma de ler esta carta é, poderá haver, para alguns nativos do signo de Capricórnio, no princípio do mês de Junho de 2017, uma reunião profissional, ou seja, você está a passar mais tempo com os seus colegas, há alguma reunião importante, vocês estão a discutir algum projeto importante. Pode ser que você fique à frente de uma parte muito relevante desse projeto. Portanto, isto é muito bom. Isto é muito bom. Depois, depois, no meio do mês nós temos a estrela. É assim, isto é um sonho que poderá estar a ser realizado, que poderá estar conectado com este projeto de grupo, com este projeto de trabalho, com o reconhecimento da sua competência e do seu talento. Mas isto é, ou para outros, isto pode ser, há a necessidade de ir para o estrangeiro, porque esta carta está conectada com o estrangeiro, a estrela, devido a este trabalho. E depois, no fim do mês, nós temos o 3 de Copas e você está a celebrar. Está a celebrar esta boa sorte que você teve agora, no princípio, mais para o meio do mês. Se calhar no princípio do mês vocês foram informados sobre alguma coisa. Vamos fazer este projeto e não sei o quê, não sei o que mais. Ainda não foi muito bem decidido quem é que vai, não sei para onde, sei lá, para a China. E depois, no meio do mês, você é dito, Capricórnio, que você foi o escolhido ou a escolhida. E depois, no fim do mês, você está a celebrar com as suas amizades o facto de você ter sido aquilo que foi selecionado ou selecionada, o facto de você estar a cumprir aqui um grande sonho que você tinha. Mas você está a celebrar este sucesso, esta boa sorte, a sua boa escolhida com as suas amizades. Portanto, este é um ótimo mês para si, Capricórnio, mês de Junho de 2017. E pronto, Capricórnio, esta é a leitura que eu tenho para si. É uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para duniaasada.com. E eu tenho todo o gosto de trabalhar consigo. É tudo. Bye, bye.